5 curiosidades sobre o elefante africano Número 1. São mamíferos que podem pesar até 6 toneladas Número 2. A gestação desses animais é de 22 meses Número 3. A tromba é uma junção do nariz e o lábio superior Número 4. Come cerca de 125 quilos de planta por dia Número 5. Sua tromba, em média, suga 8 litros de água de uma vez